O governo Lula quer cobrar mais impostos e não sabe mais de onde tirar e agora, então, pensa em taxar quem estuda em Universidade Federal, tá? Mas pra dar uma disfarçada, não chamar de imposto, estão falando que é uma mensalidade. Então vamos entender esse assunto. Meu nome é Marcos Eduardo, sou pré-candidato a vereador pela cidade de São Paulo. A gente convida a se inscrever nesse canal, ativar o sino das notificações e deixa um like no vídeo também, isso ajuda a gente bastante. Então vamos lá. Então a gente sabe que hoje não existe universidade gratuita, tá? A universidade é sustentada com o dinheiro dos nossos impostos. Só que a gente não tem hoje a alternativa de não sustentar os universitários, tá? Então é aquela coisa, você usando ou não a universidade pública, passando ou não, você é obrigado a pagar o imposto referente a isso. E o Lula, ele tá gastando mais do que deveria, né? Como eu já disse aqui, 83 mil reais pra renovar o enxoval, alguns milhões pra reformar o palácio, móveis novos com sofá de 60 mil reais, 19 viagens, né? Só esse ano, só pra você ter uma ideia, esse vídeo aqui tá sendo gravado no mês 7, tá? Então de janeiro até o mês 7, o Lula, ele no total gastou cerca de 693 milhões de reais com viagens, enquanto o Bolsonaro no seu último ano de governo gastou 640, ou seja, o Lula tá gastando o dobro do que o Bolsonaro em relação a viagens, e olha que o Bolsonaro viajou bastante também, ele viajou bem, até no último ano de governo. E no contexto geral, então, é uma gastança gigantesca, eles colocaram o imposto das blusinhas, tentaram impor o imposto do sindicato, aumentaram o imposto dos carros elétricos, voltou com o imposto do combustível, então assim, cobrou o imposto de tudo quanto é lado, mas ainda assim o governo Lula tá gastando mais do que arrecada. E agora eles falaram assim, meu, a gente vai ter que cortar gasto, né, apresentaram pro Lula um conjunto de 5 alternativas de corte de gastos, ele recusou todos, então ele falou assim, vamos tirar da onde? Da saúde, da educação, e eles decidiram tirar da educação, pelo menos estão avaliando, né, tirar da educação. Eu também já falei aqui pra você, a respeito de que o STJ, por exemplo, só esse ano parece que são 4 milhões de reais, só com o evento que eles estão gastando, enfim, tem uma porrada de gastos, né, desnecessários, daí se você for ver, eles querem servir camarão, salmão, massas finas, queijos chiques, vinhos caros e tudo mais, então assim, existem várias regalias oferecidas para vários funcionários públicos no Brasil todo, e o Lula não quer tirar disso, né, principalmente da parte do judiciário, que a gente sabe como o Lula tem problemas em relação a isso, a melhor alternativa é não mexer com eles, senão eles podem decidir fazer justiça verdadeiramente e cobrar o Lula a respeito da corrupção que ele cometeu na época do Mensalão, Petrolão, essas coisas todas. Então, o que ele tem intenção, o governo está estudando, não é que vai acontecer, mas está estudando, é cobrar mensalidade de quem eles chamarem de rico, tá, tendo em vista que pra eles é classe média, quem ganha 2, 3 salários mínimos pra eles é classe média e passando disso já é rico, né, Então, pra eles o conceito de rico é bem específico, né, chamemos assim. E a grande verdade é que, no fim das contas, eu concordo, tá, eu concordo que quem for estudar na faculdade e tem a condição de pagar, que pague, tá, eu concordo. Pra mim não é justo, inclusive, fazer um critério pra tirar, Ah, quem estudou em escola particular depois não pode entrar na faculdade pública. Eu penso que não, eu penso que a faculdade estadual, ela deveria ser disponível para todos que quiserem estudar e oferecer bolsa pra quem não pode pagar o dinheiro, pra quem não pode pagar. O ideal, é claro, seria a privatização total, mas ao mesmo tempo eu vejo que é positivo você cobrar a mensalidade dos alunos, só que como nem tudo são flores e como, na verdade, estamos falando aqui de um governo que quer arrecadar mais pra gastar mais, o que a gente tava pagando pelas universidades, o imposto referente a isso, vai continuar sendo cobrado do meu jeito, né, então a gente vai continuar pagando pelas universidades e os alunos que tiverem condições de pagar também serão cobrados por isso, se esse negócio for adiante. Então isso não vai trazer redução nenhuma em relação a carga tributária. Por consequência, é como se fosse um imposto dobrado. É basicamente isso que o governo Lula quer fazer. Então, no fim das contas, eu vejo como positivo quem usa um serviço público, que pague por esse serviço, principalmente quem tem condições, mas ao mesmo tempo eles não estão abatendo isso do imposto do cidadão. Então a gente vai continuar pagando. E pior de tudo, né, vamos pagar dobrado. Então comenta aí o que você acha a respeito do assunto. E antes de ir embora, deixa aquele like maravilhoso que tanto ajuda a gente. Até mais.